Olá, tudo bem? Hoje nós estamos gravando o Conexão Terceiro Milênio aqui no campus da Universidade Estadual de Maringá. Nesta semana e na próxima, você vai acompanhar entrevistas com os dois candidatos que disputam o cargo de reitor pela Universidade Estadual de Maringá. As eleições estão marcadas para o dia 18 de agosto. E hoje nós vamos entrevistar o candidato da Chapa 1, o professor Mauro Luciano Baesso. Professor, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui hoje neste momento de gravação para a gente conhecer um pouquinho mais o pensamento do senhor sobre universidades. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos, Everton. Então, o meu nome é, como eu disse, Mauro Luciano Baesso, do Departamento de Física da UEM. Eu fui ex-aluno aqui no período da década de 80, me formei em 84, licenciatura em Física. E depois, no período entre 94 e 1990, eu fui para Campinas, onde desenvolvi os programas de mestrado e doutorado no Instituto de Física da Unicamp. Depois, em 1990, eu retornei à UEM como docente, após ter aprovado no concurso público. E em 92, passei um período de dois anos na Inglaterra, desenvolvendo o programa de pós-doutorado na Universidade de Manchester. E, ao retornar à UEM como docente, já em seguida tive a felicidade de ser apontado pelo Departamento de Física para elaborar os projetos de mestrado e doutorado em Física, que já estão funcionando até hoje, desde aquela época. Fui o primeiro coordenador e, nesse período, então, orientei alunos de graduação, alunos de pós-graduação e, também, evidentemente, ministrando aulas na graduação e na pós-graduação. A minha linha de pesquisa, para deixar assim, para que as pessoas saibam, ela tem o caráter interdisciplinar. Então, nós temos um grupo, um núcleo de ótica avançada, que estuda desde materiais biológicos, biomateriais, biomateriais biocompatíveis para implantes, e sistemas de meios ativos para a produção de lasers, especialmente lasers para aplicação na medicina. E, nos últimos dois anos, a gente tem sido o diretor do Centro de Ciências Exatas. Só para reforçar ainda mais a questão da pesquisa que a gente desenvolve na UEM, o nosso grupo, hoje, que são em torno de 30 pessoas, temos já reconhecimento internacional na área. Bom, tudo isso é importante, né, professor, conhecer quem é o professor Mauro Luciano Baesso, qual departamento atua, qual linha de pesquisa, o que faz dentro da universidade, porque a universidade é um campo propício justamente para a pesquisa, para a extensão, etc. Professor, o que motivou o senhor a disputar o cargo de reitor dessa instituição? É exatamente isso. É extremamente importante que, ao pleitear um cargo como esse, que se conheça como é que funciona uma universidade, e que se entenda a diferença entre política universitária e política partidária, no caso, quando se é político externo, né. Então, conhecendo a estrutura da universidade, de como ela funcionou nesses últimos praticamente 30 anos, que estive aqui desde como aluno, como docente, fui aluno do curso noturno, conheço bem a realidade dos estudantes que estudam à noite, que tem pouca possibilidade de ter a convivência que uma universidade pública tem que oferecer. Eles chegam às 7h30, vão embora às 11h, e não conseguem ter espaços para conviver com os próprios professores, né, e também para aproveitarem atividades de reforço escolar mesmo. O senhor fala espaço físico aqui dentro da universidade? Espaço físico e espaços com atividades. Por exemplo, o aluno que chega do ensino fundamental, essa passagem para o ensino superior, ela não é suave. Então, há sempre uma cultura do estudante deixar para estudar na véspera da prova. E num curso superior, quando ele faz isso, ele tem dificuldades e acaba tendo notas baixas. E aí, consequentemente, acaba até induzindo a evasão, que é um grande, acho que um grande problema da universidade, quando um estudante chega com o sonho de fazer um curso superior, e ele tem que, às vezes, abandonar por reprovação, e exatamente por falta desse tipo de apoio e de atividades extra-sala de aula. Professor Mauro, o senhor está citando aí um problema da universidade, e isso já é uma política que o senhor deve implantar se for eleito? Exatamente. Conhecendo essa realidade e por entender que a universidade pública tem que oferecer esses espaços e esse tipo de oportunidades, nós vamos criar o que nós estamos denominando de espaço de integração e apoio continuado aos discentes dos cursos de graduação. Então, nesses espaços, vai haver possibilidade, não só de convivência entre estudantes de diferentes áreas, porque eu até digo, brinco para os estudantes, hoje, biólogo está namorando biólogo, químico namora químico, porque não há a integração de cursos diferentes. Então, nesses espaços vai haver essa possibilidade e, ao mesmo tempo, atividades naquelas disciplinas em que há um alto índice de reprovação. Então, ali, a ideia da preceptoria que nós estamos implementando, ela vai ser ampliada daquilo que nós introduzimos no Centro de Ciências Exatas há dois anos e que vem funcionando muito bem com o apoio escolar. E isso tem ajudado os estudantes a melhorar a formação e diminuir a evasão. Então, esse é um programa que a gente pretende implantar e também pelo fato de que, hoje, o curso superior tem a avaliação, é feita pelo MEC, ela é externa, não é uma avaliação interna. E, na avaliação externa, é considerado se a universidade oferece programas de apoio e aperfeiçoamento aos estudantes. Então, esse programa vai, inclusive, ajudar na melhoria das notas dos cursos de graduação e, com isso, quem sabe, a gente consiga melhorar essa classificação da UEM hoje, que já é excelente, a UEM hoje é a 19ª universidade brasileira entre um rol de mais de 1.500 instituições. E, no Paraná, ela é considerada a primeira pelos índices atuais da graduação e da pós-graduação. Então, tendo esses programas de apoio, a gente acredita que pode melhorar a UEM ainda mais nessa classificação nacional. Professor, plano de governo do senhor, do candidato a vice também, professor Júlio, né? Isso, professor Júlio Damasceno, da zootecnia. Com relação à graduação, esta é uma das prioridades? Isso, essa é a prioridade importante, né? Diria que talvez a principal, introduzir esse programa, ele é um desafio grande. Para isso, precisamos mexer, até com os docentes, que a ideia é introduzir que projetos de ensino também justifiquem a dedicação exclusiva, que hoje, pela regra, só projetos de pesquisa e extensão justificam, que no nosso ver é um contrassenso, né? Então, a gente vai introduzir essa ideia, discutir nos conselhos superiores, para que a gente dê um enfoque muito grande para a graduação. Mas, ao mesmo tempo, a graduação precisa... Nós temos que estar cientes de que estamos recebendo alunos de cotas, são 20% das cotas, né, que vêm do ensino fundamental. O senhor é favor das cotas? Eu sou favorável, acho que o país precisa equacionar essa questão, de dar oportunidades para quem não teve possibilidade de fazer um bom ensino médio, tem que fazer enquanto a gente não consiga equacionar as dificuldades que está havendo no ensino fundamental. E, com isso, para poder ter esse período de transição, e esses alunos que chegam das cotas, eles têm muitas dificuldades financeiras que precisam de apoio. Eu vou dar um exemplo. Um aluno de odontologia, que ele chega no curso superior, que não tem condições financeiras, ele não consegue adquirir os materiais exigidos para as disciplinas. Então, ele acaba ficando frustrado, né, a UEN está fazendo um esforço nesse momento para tentar minimizar isso, mas tem que ser uma política institucional para todos os cursos, para que esses alunos que venham, eles tenham essa condição de aquisição de material, e também, quando possível, ampliar o programa de bolsa para que esses alunos não tenham que abandonar o curso superior. Que aí seria um prejuízo enorme, né, para o sonho daquele aluno, e também para a sociedade, porque é a sociedade que mantém a universidade, e cada evasão que ocorre, é um profissional a menos que teremos no futuro para retornar à sociedade aquilo que aprendeu dentro da universidade.